O Vitor, eu não sei o que que tu fez com a Dudinha, mas pensa numa menina que me mandou uns 300 mensagens hoje já. Falando o que? Mano, eu acho que ela tá apaixonada, mano. Você é? A gente tem certeza, viado? Cara, eu conheço... Já parei, né, que eu causo essas reações das mulheres. É, então, eu conheço a Dudinha, tá? Ô, Johan, o que que tu acha? Ela tá ou ela tá? Ela tá emocionada, você acha? Ela tá apaixonada. Eu não sei o que fazer. E aí? Ah, mano, eu não sei, mano. Eu achei que... Sei lá, eu não sei o que fazer. Eu fico pensando assim, ó. Vai que daí a menina fica apaixonada de verdade mesmo, valendo a vida, assim. E aí depois... Desce a ideia. Então, mas aí depois tu vai embora pra Londrina, aí como é que vai ser? É, posso contar? Ela pode me ver, né? Porque, tipo, tu sabe que ela tinha um outro namoradinho antes, né? O Fábio. Ah, eu quero que esse cara vai se ferrar, viado. Sério mesmo? Ele é um merda, né? Não, o Fábio é meu irmãozinho, mano. Ele é teu irmãozinho, mas fazer o quê? Só cagou na... Ele falou alguma coisa contigo já, não? Já mandou mensagem me cobrando, né? Eu nem respondi. Sério? Ele mandou mensagem pra tu ameaçando? Mandou, viado. Ele é maluco, esse cara. Não, ô. O Fábio é, tá? Ah, mas ele é louco, mano. Quando ele tava aqui, ele tava gostando da Sarah. Agora... É, olha isso, viado. Esse cara não sabe o que é da vida e do meu relacionamento. Ele é moleque, não é homem. Ele não se decide muito. É que o Vitinho não tá ligado. Tipo, eu namoro com a Sarah, né? É. Daí, quando ele veio pra cá, ele tava gostando da Sarah, mano. Olha o louco, né? Ele deu treta, batindo nele, mano. Gerson, vamos lá, Dudinho. O que tu quer fazer, gente? Vou ficar chamando ela de amor, esse cara. Agora, obrigado. Só pra só. Nossa, ela fica louca. Nossa, ela já tá apaixonada assim, do nada. Tá apaixonada no cabelo dela, sei lá. E se o Vitor ia na frente com ela? É, deixa eu ir na frente, não é, tá com ela. É verdade, pior que é. Vai, vai. Vai, vai. Ô, já recebe ela no portão ali, ó. Tá ligado? Já recebe, né? É. Você viu? Senão ela vai desconfiar. Ela, ó. É? Ela já viu aqui. Ela já viu, já? Ela já viu? Onde é que acha, porra? Deu um negocinho embaixo ali, ó. Abre pra ele ali, ó. É que o Yorra é muito fraquinho. Meu, ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo, maneiro, mano. Pula, pula. Passa por cima, Vitor. Passa por cima. Vai embora, viado. Ô, já pude. Ei, já vim por aqui, já vim por aqui. Ui, cuidado, cuidado. Oi, esse futeco. Oi. Oi, Charlie. Oi. Oi. Ô, Dudinha, só tá eu aqui dentro do carro? Ah, tá. Achei que só tava tudo. Aham. E aí? Confia, pai. Confia. Hã? Confia, só. Vai meter um... 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 Opa, tudo bem? Oi, linda. Eu tô aqui? Oi. Tudo bem? Tudo. Tá cheirosa, né? Sempre. Caprichou no perfume, né? Sempre não, né? Fala, pô, aqui, ô. Tu quer... Não, né, Jorge? Tu quer pedido e não tomar banho. É, ô. É, ô. Pô, você ficou triste assim tomar banho, seu lixo. Eu vi por... Você tá triste assim tomar banho, seu lixo. O quê? Nem banho hoje. Ah, é. Vai. Esse doido é que eu não tomava. O que foi, Jorge? Não, ela tava com... Ela escovou, ela tava com uma comparsa de dente aqui. Se você quiser, eu olhinho pra você. Hum. Vamos. Só... Então tá. Então vamos. Vocês não vão nos cumprimentar assim? Nada? É, porque tá louco, né? Não chega assim, nem cumprimenta. Tá bonitinho aqui que deu banho? Não, tô de boa. Então tá bom. Então tá bom. Vamos dar um rolé então. Vamos lá buscar a sala. Tá bom. Será que a sala já tá pronta? Já abro o dinheiro. Tá lá, mandou foto. É? Sim. Você foi rápido, hein? Hã? Como é que você dormiu hoje? Dormiu bem? Dormiu bem. Sonhei com o antigo hoje. Acordei mais apaixonado. Hum, sério? O que você sonhou? Ué, a gente caminhando na praia juntos, tá ligado? Ah, é. O bagulho é mó fofo. Já acordei chamando Yo-Há de vida, pensando que era você. Você me abraçando. Sério? Aham. Caraca, mano. Oi, a Doutinha também mandou um monte de mensagem hoje, ó. Ô, Jorge, não explana, mano. Ah, mas... Mas o que você quer mandar mensagem pra ele? Manda pra mim, ou não é? Né? É. Faz mais sentido, né? Não, ô, Jorge. Por que não? Será que ela falou pra mim? Hum? Ô, Jorge. Fala. Fala, agora, né? Fala mesmo ou não falo? Agora você fala, né? É. Que ela foi dormir, tipo, ontem à noite, ela foi dormir sem escovar os dentes. Não sei se é mentiroso. Não, ela escovou os dentes, só não lavou assim, uma boca por fora, sabe? Mas sem dizer, eu te dou o beijo, não precisa ficar assim. Juro. Né? Jorge, você falou uma merda. Eu? O que que tu falou? Tu que falou que o selinho dele foi o melhor selinho da vida, imagina um beijo. Tu falou ou não falou? Falei, falei. Tô falando testar o beijo, né? Né, viado? Não sei nada, é maneiro. Cadê a Sara, Jorge? Oi? Sara. Nossa, cadê a Sara? Fanda uma mensagem aí, ô. Vamos lá, Ná. O Yoh é tipo um aviãozinho, né, viado? Hã? O Yoh é tipo um avião. Né, então? Cadê a Sara? Você acha que eu fiz a tatuagem aqui por quê, viado? Por causa dela? Mentira. É? Mas como? Se eu te fizesse agora há pouco tempo? É, eu fiz antes de vir. E sabe que ela tem a tatuagem também, né? Mas a minha tem significado pra ela, a saída não deve ter. Como que não? Ó, é o coração dela e o teu. Mas o meu tá partido, viado. Tem pedacinhos. Meu Deus, cadê a Sara? Eu vou lá chamar a Sara. Eu acho que os dois combinam? Combina aqui. Ah, linda, né? O Jorge, tá mudado, né? Mudado é de estilo, né? Ela tá diferentinha, né? Opa, quando é pra não se machucar aí. O que que foi isso? Não mexe, não. Sara, meu Deus, tu és uma moleque mesmo, né? Olha lá, olha lá, Sara, olha lá, Sara. Olha lá, Sara. Jorge, eles estão tão felizes, né? Mas eles estão com vergonha um do outro, eu acho. Será que? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Hã? Não, não, não. Não pode ser assim. Tem que deixar a coisa acontecer. Duda, pega na mão. Pega no sinal, é? Ô, Duda. Pega no... Atravessa a rua. Sinal. Não vai, ligeiro? Pega no sinal. Eu quero saber uma coisa. Ah, pegar no sinal, porra. Ô, 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 ô. Tua tatuagem aí. É de tirar o fôlego mesmo, a menina, ou não? É, tudo mais breve, hein? Tudo fica, você tirou meu fôlego. Você tirou meu fôlego? Isso. E será que a Duda... Isso ainda não fiz. Não? Não. Olha, ela disse que não fez. É, não, é. Vai combinar. Hã? Tem que fazer pra combinar, né? Sim. Tá, eu não sei. Repetir a palavra que ela falou. O que que ela falou? Agora fala o que ela falou. Não, pode ser repetido aqui. Por que que não? Fala a boca, Sara. Eu pedi com a J... Ela é checa. A Sara é muito checa, velho. Do jeito que ela foi tropeçar, ela quase se matou ali. Tá, vocês duas são irmãs gêmeas? Tão com a mesma roupa? Nem combinou, tá? É? Não. Entendi. Tá, então vai vocês aí, ó. Porque eu e a Sara vamos... Né, Sara? Nós vamos... Não, eles são coisa linda não. Ah, quem disse? Não, não tá louco? A gente só vai... Eu só... A gente só... Eu só preciso ir lá ver o meu carro que tá em exposição. Tá com saudade? Hã? Tá com saudade? Sim, eu vou lá ver se tá tudo certo aí na exposição, né? O carro tá em exposição. Não dá, né, mano? Como é que eu vou fazer? Só de ligar vai quebrar os vidros e tudo. Dá mão, dá mão. Oi? Dá mão. Os vidros das lojas? Dá mão que eu vou fazer uma foto pra... Não viaja, não fica forçando. Deixa os dois da... É, vai, vai. Não viaja, Sara. Vai, dá mão, dá mão. Olha, olha. Nossa, mano. Tá lindo, tá? Posso assim, amor da minha vida. Deixa eu ver. Ô, não fica forçando. Desculpa, Jorge, eu tô empolgada mais que ela. Deixa eu ver. Ó. Pega. Nossa, pega a foto, ficou da hora mesmo, hein, mano? Olha essa daqui. Você tem que tirar uma assim com o Natan? É... Ai, peraí. Eu tenho meu amor pra tirar foto com ele. Natanzinho por aí. É, ela namora tudo. Ai, Bernardo, isso me deu. É, eu namoro com o meu, mano. Desculpa. Desculpa. Jô, olha aqui que lindo. É, até que enfim, desencalhou. Né? Não falou o teu. Tu, mas tá... Vai desencalhando agora, né? É, vai saber, né? Hum? Hum? Você acha que não é ruim? Não pode esquecer do Fábio mesmo. Mas o Fábio... Ai, verdade. É costume de ser esse cara com xixi? É, ela é assim. Ela é... É costume das duas. Que é costume? É, costume sim. É costume. Pode falar alto então? Você quer que fale alto que eu falei? Fala! Tá, vamos lá no shopping lá, ver o carro como é que tá? Vambora, vamos. Você achou, Jorge? Ó, a câmera tava filmando tudo, isso? Nossa, combina muito. Hã? Combina, né? Combina. Ah, pior que combina mesmo, né, cara? O que eu vou te falar? Eu tô me sentindo muito de vela, tô com saudade do meu namorado. Liga pra ele então, pra saber onde é que ele tá? Fala pra ele vir aqui. É, e o Jorge fica de vela. Ah, eu não me importo. Eu tô... Eu tô suave, eu não tô de vela. Eu sou um cara... Ó, eu sou casado. Eu também sou casada. Tá, 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 tá. Mas, Edi? O que tu falou? Tá na frente da câmera. Ah, tá. Ó, o que que tá achando o meu carro ali? Vamos mostrar pra galera ali. Aí. Ó, rapaziada. Meu carro tá em exposição aqui no shopping aqui em Boneari, Camboriú, ó. Olha o que eu vou falar. Olha o que eu vou falar. Hã? Imagina, amor, eu e você. Que sério. Ó, eu tenho medo. Eu tenho medo. Medo do quê? Ó, Jorge, lembra aquele jeito que tu me levou? Sim, levei. Quase que eu não vou... Meu Deus. Tive um treco. Tive um treco. Eu acho que eu nem percebi. Por favor. Entendeu? Ô, Jorge, deixa tu... Ah, tu percebeu? Achei que tu não tinhas percebido. É claro, mas eu tô tendo vergonhado. Hã? Ai, meu Deus. Hã? É da hora. Do jeito que ele veio da corrida, eu só lavei, mano. Ele tá aqui do mesmo jeito. O pneuzinho é o mesmo da etapa lá de Londrina, inclusive. Ele tá do mesmo jeito. E agora é só. E, galera, é o seguinte, ó. Tem a exposição aqui no shopping. Porque aqui, ó. Pra comprar o ingresso. Não sei se vocês... Se vocês encontraram nesse QR Code aqui, ó. Se botar a tela... O celular aqui nessa tela aqui. Desculpa. Botar o celular nesse QR Code. Pra você que é da região, comprar o ingresso aqui. É só botar o meu cupom de desconto. Que vai ter um baita de desconto pra... Pra tá lá junto no evento. E ver a gente de perto. Fazer aquela foto bacana. E aí, o que vocês acham? Será que aqui vai dar sucesso? Oh, 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 oh. Deu uma olhada nesse imagem que eu vi, hein? Deu? 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 Deu super bem. É? Super bem? Feliz, assim? Sim. Muito feliz? Não tô achando que ela tá muito feliz, mano. Ô, Jorge, é porque eu tô envergonhada. Por quê? Ainda? É? Meu Deus. Mas vergonha do quê? A gente já quase casou e ela tá envergonhada. Mas como você já quase casou? É, não rolou nada ainda, né? É? É um selinho, né? É, só um selinho, mas... Mas eu quero ver outro, porque eu não vi. Mas foi na forçação de barra, né? Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Não sabe. É, não fica botando... É, não, ô, escuta, não fica botando pilha. Não fica botando pilha. Não, mas tu já viu que ele chamou de... Ah, agora a gente não gosta de desenho de mapa, que você quer ver? É, não, deixa... Será que nós podemos fazer? Não pode ser grosso com ela. Vou te dar uma ideia. Vamos dar um rolê e vamos deixar vocês... Eu faço vocês dois terminar, tá? Não, eu tô no meu nome lá, ó. Não, essa é a... Ela sabe muito. Essa é da merda, minha. O que que sabe? Se eu nem faço você e o Yuha terminar. Não, não, já falou. O que que sabe? Ó, escuta, deixa eu falar. Uma coisa. Vou deixar vocês dar um rolêzinho, tá? Vamos com a vontade aí, tá bom? Tchau. Boa sorte. Tá, boa sorte pra vocês. Ai, cara, eu achei ele meio grossinho comigo. O que que é? Eu achei ele meio grosso. Vou seguir a amiga da bala lá e vou contar tudo. Será? Eu achei ele grosso comigo, não gostei. Tu acha que ele foi grosso contigo? Sim. Eu não sou desenho animado. É, ele foi meio, sei lá. É, sei lá. Mas então tá. Tomara que dê certo. Mas eu tô feliz por ela, por ter encontrado... É, sei lá. Todo mundo tá falando assim, ah, e o Fábio, o Fábio? Galera, o Fábio tá lá no Paraná, tudo que você quiser. Não dá? Não sei. Vamos atrás dele, só ver o que eles vão fazer? Vamos lá. E aí, o Fábio tá lá no Paraná.